Na minha cabeça, eu tinha um valor certinho de... Eu falei, meu, Goiânia custa tanto, Londrina custa tanto. Então, aquilo foi um diferencial no meu começo. Porque daí, eu não tinha um preço barato, mas eu incluía a viagem. Então, eu consegui ganhar mais por conta disso. E aí, com esse nome, os caras falam, não, França, o cara faz matéria, é legal. Mas ele cobra um absurdo, não é? Não, cobra um absurdo. E isso é um fator também. Hoje, as principais assessorias estabelecidas, não adianta você chegar cobrando um décimo do que o cara top cobra, porque aí você nunca mais vai conseguir ganhar um salário decente. Exatamente. Não adianta você falar, Patrícia, quanto que você ganha lá? E o França, quando você ganha? Porque eu vou pedir a mesma coisa. Não. Também não adianta. Você tem que chegar e dar um diferencial. Então, aí no começo, isso foi muito importante na época. O cara que eu tinha de referência era o Marcio Fonseca. Eu falava, cara, então, beleza, o Marcio Fonseca era a agência a ser... Era o target. Era o target. Claro. Inclusive, a minha mulher, inclusive, trabalhava na agência dele. Eu conheci a minha mulher, a Dani, você sabe? Ah, você roubou a Dani do Marcio Fonseca. Claro, entendi. Não, então, exatamente. Mas eu só roubei para fazer o clipe, você sabe disso. Não, então. E aí, assim, então, eu mirava ele. Só que eu sabia. Eu não sabia quanto ele cobrava. Mas eu sabia que, cara, eu não posso cobrar o mesmo que o Marcio. Eu tenho que ser a opção B. Você não tem que ter essa humildade, entende? Eu tenho que saber, cara, eu estou chegando agora. O Marcio já é estabelecido. Então, eu estou entrando aqui, eu vou tentar fazer um serviço com a mesma qualidade, com um preço mais acessível. Porque ele também já tinha vários clientes. Então, quando você consegue se estabelecer isso, aí, sim, depois de alguns anos, você fala, não, cara, agora eu tenho um nome, eu tenho uma grife, a minha agência tem essa experiência, então, agora, sim, eu posso cobrar esse valor. Tchau, tchau.